E esse aqui tem que ir com o estande da Bicapé. Gente, enquanto a gente ajusta tudo, tem uns recadinhos aqui. Então, já tem mais prêmios. Quem se inscreveu lá no estande da Freso, acaba de ganhar seu prêmio, né? A Lina Cecília de Melo, de Soares Lustosa. Aê, Lina, você ganha um prêmio, vai lá na Freso depois pegar, tá? A Luciana Maria Tabosa de Lima, de... Ah, aqui não... Eu acho que Tabosa de Lima deve ser o lugar, né? A Luciana Maria é a pessoa. Então, a Luciana... Ê, Lu, beleza. Vai lá buscar o prêmio também. Na Bicuateca tem mais prêmio também pra vocês, tá? Maria do Desterro Brasil de Araújo, de Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Passa lá, Maria, pra pegar o prêmio. Maria Cláudia Alves Nascimento, Almino Afonso, também do Rio Grande do Norte. Lourdes Irene Carvalho, de Santa Bárbara do Pará. Lourdes Irene... Gente, essas letras de quem escreve aqui não é digitada não, viu? Por isso que eu tô me mordendo. Lourdes Irene, de Santa Bárbara do Pará, no Pará. Giorgette Albuquerque, de Belém do Pará, também. Maria do Socorro de Carvalho, de Belém de Marim, Pernambuco. E Marli Célia Costa, de Castanhedo Maranhão. Então, essas pessoas também vão na Bicuateca, passa lá e recebe seu prêmio, tá? Atenção, delegação da Paraíba, delegação animada. Informamos que o transporte para o aeroporto sairá da ala terra. Passem lá e se informem dos horários da equipe do Bahia Premium, ok? Então, vai sair aqui do terra. O transporte para o Paraíba. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Começamos agora o último dia do 15º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E para coordenar os trabalhos da primeira atividade, convidamos o senhor Joaquim Pinto da Luz, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Dirigente Municipal de Educação de Florianópolis, Santa Catarina. Para darmos início à conferência, Educação ao longo da vida, metas 2016-2030, convidamos ao álcool a presidenta da Undime, Cleusa Repúlio. Desculpa, ela não utilizará, ela não vai, é só o Daniel. Desculpa, só o Daniel. Tá, a gente está pedindo desculpas a vocês, a professora Cleusa não vai chegar. E aí, o senhor Daniel é quem vai coordenar os trabalhos, tá? Ela é quem, desculpa, o Daniel é o que vai falar. Tá. Então, para darmos início à conferência, Educação ao longo da vida, metas 2016-2030, convidamos ao palco o senhor Daniel Cara, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Vamos aplaudir? Valeu, Daniel. Bom dia a todas e a todos. Nesse último dia, vamos ter agora, novamente, a presença, o trabalho e a satisfação de contarmos com o Daniel Cara, que é esse grande batalhador aqui para identificar as necessidades e batalhar para que nós tenhamos uma educação com maior qualidade. Isso sempre depende do financiamento. E o Daniel é a pessoa que está sempre atenta e trabalhando com intensidade nesses números. E isso sempre faz com que todas as entidades, a Undime, mas todas as outras entidades, tenham a referência nesse nome. Por isso, Daniel, é uma satisfação tê-lo aqui nesta conferência final. O Daniel Cara é doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais, também pela mesma universidade. É a nossa maior universidade pública brasileira. Atualmente é coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Também é membro titular do Fórum Nacional de Educação. Foi membro da direção da Campanha Global pela Educação e do Comitê Diretivo da Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação. É colunista do UOL Educação e possui blog na revista Educação, entre tantas outras atividades. Então, hoje o Daniel vai falar também da presença lá na Conferência Mundial pela Educação realizada na Coreia. Eu recordo que tivemos a Educação, a Conferência Mundial para Educação para Todos em Jontien, na Tailândia, não é? E depois o Brasil também, na época, fez a sua conferência, na época que eu estava lá no MEC, e o ministro era o Murilo Rinho. Naquela época que começou a ser talhado o Fundef ainda, não é? E depois, felizmente, se transformou no Fundef. Então, Daniel, passo a palavra para você. Você tem aí todo o tempo necessário. Não tanto quanto gostaríamos, mas tem bastante tempo para se manifestar. Então, com a palavra, Daniel. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar de pé, que eu acho que fica mais fácil. Essa atividade, ela é uma atividade central para o processo de luta pelo direito à educação ao redor do mundo. Fazendo uma introdução rápida para vocês, é importante frisar que a Undime esteve no processo de construção dessa agenda mundial de educação. A Undime, ela participou, assim, além do Rodolfo ter participado do processo de construção do Acordo de João Tien. E aí, retomando para vocês, primeiro teve o Acordo de João Tien, em 1990, em que se definiu parâmetros centrais para o desenvolvimento da pauta do direito à educação. Posteriormente, em Dakar, na época do ministro Paulo Renato, teve o Fórum Mundial de Educação, o primeiro Fórum Mundial de Educação, que definiu metas, então foram as metas de Dakar. E agora nós tivemos o Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul. E essa atividade é uma atividade para mostrar um pouco do trabalho da Undime e da campanha na construção dessas metas internacionais. Então, o professor Rodolfo citou o processo de João Tien. Para Dakar, a Undime começa a participar da campanha nacional pelo direito à educação, que é quem acompanha as metas internacionais da educação pela sociedade civil. E depois, nesse processo agora da Coreia do Sul, a Undime participou da Assembleia da Campanha Global em 2008, que colaborou para construir referenciais para as metas que foram definidas em Xiong, na Coreia do Sul. Depois participou da Assembleia da Campanha Global de 2011, e a Cleusa esteve comigo no Fórum Mundial de Educação. Antes de começar, eu acho que vale a pena dizer como foi a composição da delegação brasileira, da delegação oficial do Brasil na Coreia do Sul. O Brasil, ele foi representado pelo ministro de Estado da Educação, Renato Janine Ribeiro, ele até comentou sobre isso na apresentação dele. Pelo secretário de Educação Básica, Manuel Palacios, pelo presidente do INEP, Chico Soares, três assessores do MEC, que eram assessores diretamente relacionados ao gabinete do ministro, pelo Concede, representado pelo secretário Rousseli Silva, do Amazonas, pela Cleusa, representando os gestores municipais, Cleusa Repúlio, presidente da Undime, e por mim, como membro da sociedade civil. Então, o processo da delegação brasileira mostra a importância que o Estado brasileiro deu para esse processo de construção das metas internacionais. que, como eu vou apresentar aqui para vocês, dialogam fortemente com o Plano Nacional de Educação e, portanto, também com os planos municipais e planos estaduais. Eu já adianto, e depois a gente vai abrir para perguntas, para vocês tirarem dúvidas, eu já adianto que as metas brasileiras, as metas do Plano Nacional de Educação, elas são mais avançadas, quase em todos os aspectos, do que as metas internacionais. Isso acontece por um motivo bastante claro. O Brasil, no nível internacional, já é um país de desenvolvimento médio. Para nós, a gente observa uma série de dificuldades do Brasil. Mas, certamente, nós estamos muito à frente dos países africanos, especialmente dos países da África subsaariana, então, os países que começam ali, logo após, descendo a fronteira do Marrocos. E nós também estamos muito à frente de países, mesmo da nossa região, e países do sul da Ásia, especialmente Índia, Bangladesh, que ainda são países em que o direito à educação é muito difícil de ser estabelecido. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês as metas internacionais e citar o processo de construção, de pressão sobre essas metas internacionais, sempre lembrando que esse é o mandato da Unesco, que é o Instituto das Nações Unidas, o órgão das Nações Unidas, que se dedica à educação e à cultura e à ciência. O Fórum Mundial de Educação, inclusive, foi um fórum coordenado pela Unesco, e que o trabalho que a gente tem daqui para frente é um trabalho de conseguir fazer com que seja diferente a história do que foi a história da educação para todos, definido em Dakar. Em Dakar foram estabelecidas seis metas, e dessas metas o Brasil só cumpriu duas metas. E eu tenho dúvida se, de fato, ele cumpriu uma das metas, porque não foi nunca um problema para o Brasil. O Brasil cumpriu, é considerado que o Brasil cumpriu a universalização do ensino fundamental, o que é bastante discutível, porque muitas crianças, como colocou ontem a Unicef aqui, muitas crianças estão fora da escola, e a gente tem um esforço enorme de fazer com que essas crianças voltem para as escolas. E a outra meta que o Brasil considera que cumpriu, a Unesco considera que cumpriu, é a meta de gênero, que é a paridade entre homens e mulheres na educação. O problema é que no Brasil, as mulheres estudam muito mais do que os homens. Inclusive, estudam muito mais e têm maior escolaridade. Em praticamente todas as etapas, isso é muito claro, especialmente no nível do ensino superior. O dramático, e esse é um ponto que a Unesco traz a reflexão para o Brasil, é que as mulheres, em que pese maior escolaridade, quando vão para o mercado de trabalho, absurdamente recebem menos do que os homens. que é uma situação completamente injusta e que isso precisa ser questionado. Então, para fazer uma introdução bastante clara, qual foi o processo? Em João Tien, em 1990, o professor Rodolfo, na época, estava no Ministério da Educação, com o ministro Muleiro Ringel. A partir de 1990, se constrói, em João Tien, um conjunto de princípios para se realizar a educação, conjunto de metas. De 1990 até 2000, nenhum, e aí eu vou repetir, nenhum país com essas metas. E aí começa um processo mundial de mobilização da sociedade civil no mundo, que é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Ela é lançada em 99, fazendo parte desse processo mundial, para fazer com que as metas saiam do papel. Esse que é o desafio que foi colocado. Em 2000, a gente fecha seis metas, que seriam finalizadas em 2015. Essas metas de 2015, que é o ano atual, praticamente só um terço dos países cumpriram. Só um terço dos países cumpriram. E o Brasil está entre aqueles países que não cumpriram as metas, porém, entre seis metas, é considerado internacionalmente, que cumpriu duas metas. Uma meta, eu questiono, que é a meta de gênero, porque o indicador internacional é bastante claro, não basta ter inclusão na educação, é preciso que essa educação, de fato, altere as funções de vida. E as mulheres, em que pese o fato de terem maior escolaridade, e diga-se de passagem também maior desempenho, quando é analisado os testes, que aí é possível discutir a variedade desses testes de proficiência, o fato é que elas recebem, no mercado de trabalho, menos do que os homens, o que demonstra uma situação de desigualdade. Então, dito isso, vou passar aqui a apresentação, e no final, eu vou tentar trazer para vocês um pouco da reflexão sobre o sistema de ensino da Coreia do Sul, porque é tratado como um grande caso, e eu quero mostrar para vocês que ele é um grande caso, mas para o contexto sul-coreano. Não é um grande caso, se tratado como modelo para a situação brasileira. Não dá para replicar o que acontece na Coreia do Sul. Bom, aí, professor Rodolfo, a gente trouxe as seis metas de Dakar, que foram fechadas no Senegal, foram concluídas no Senegal, em abril de 2000. A escolha da sede, por uma escolha de sede africana, foi o proposital para chamar a atenção para a situação da África em relação ao direito à educação. Então, as metas são expandir e melhorar a educação e os cuidados na primeira infância. Essa é considerada a meta mais não cumprida, junto com a meta de alfabetização de adultos, a meta mais descumprida ao redor do mundo. Infelizmente, e aí eu queria chamar a atenção aqui para o trabalho do MIEIB, que é o Movimento Interforums de Educação Infantil do Brasil, a Jaqueline está aqui presente, representando o MIEIB, a Carol Velho também do Unicef, que trabalha fortemente com essa questão. Infelizmente, a gente não conseguiu mobilizar os governos e a sociedade para compreender a centralidade da educação infantil. Graças à luta que nós conduzimos aqui no Brasil, a campanha nacional pelo direito à educação, MIEIB, Fundação Abrinque, Unicef, a Undime, que teve uma liderança importantíssima nas lutas pelo Fundeb, a questão da creche virou uma questão nacional. Hoje, se vocês chegarem e analisarem as pesquisas qualitativas sobre a avaliação da gestão de um prefeito, vocês vão perceber que o direito à creche é um dos fatores primordiais de avaliação de um bom prefeito ou de um mau prefeito, especialmente nas grandes cidades. Então, por exemplo, o caso de São Paulo, que eu conheço em profundidade, o prefeito Fernando Haddad, ele tem um desafio ali em relação às matrículas em creche, que é avaliada pela população como sendo um desafio central para considerar se ele teve uma gestão positiva ou negativa. Então, a gente conseguiu colocar a educação infantil no centro da agenda pública brasileira. Agora, ainda é um centro discursivo. Falta recurso para realizar a educação infantil com qualidade. Sempre lembrando para vocês que a matrícula mais onerosa e é um custo justo é a matrícula em creche. Se não é para a escola, o que significa que a educação infantil precisa de um cuidado especial por um motivo bem simples. A criança com menor idade, a criança de zero a seis anos, a criança na primeira infância, ela demanda uma necessidade diferenciada. E essa fase é uma fase central em que o cuidado, ele está dentro do conceito central de educação de uma maneira diferente das demais etapas. A outra questão é universalizar o acesso à educação primária. nesse sentido, é considerado que o Brasil avançou muito. O Brasil avançou muito sem ter completado a agenda. E aí eu quero retomar a frase da ministra Tereza Campelo aqui na abertura, quando ela diz que as políticas que foram realizadas ao longo dos anos fizeram com que o Brasil saísse de um patamar muito ruim para estar próximo de 97% de matrículas no ensino fundamental. Só que agora não basta mais manter as mesmas políticas. É preciso criar políticas diferenciadas para conseguir fazer com que as populações de crianças não brancas, crianças que moram nas periferias das grandes cidades, crianças do campo, crianças indígenas e quilombolas, crianças com deficiência, tenham acesso à educação e tenham acesso ao ensino fundamental. Esse é um desafio que ainda não foi cumprido. Nesse sentido, eu considero que essa meta foi cumprida parcialmente pelo Brasil, em que pede, de fato, do enorme avanço que nós tivemos nos últimos anos, um avanço que deve muito ao trabalho dos dirigentes principais de educação. Bom, acesso à aprendizagem permita o desenvolvimento de habilidades que sejam úteis para toda a vida. Esse tema, praticamente nenhum país do mundo, entre aqueles que não cumpriram as metas, avançou. ele teve a frente, olha que curioso, ele teve a frente do acesso à educação infantil e do acesso à educação de jovens e adultos, a universalização da alfabetização. Mas a realidade é que a qualidade da educação ainda é um desafio para o mundo todo, não é um desafio só no Brasil. Alcançar uma melhoria de 50% na alfabetização de adultos, essa meta encerra agora, no Plano Nacional de Educação, encerra na semana que vem, e o Brasil não vai cumprir a meta e continua convivendo com o absurdo dado de 14 milhões de cidadãos brasileiros que são analfabetos, que não tiveram seu direito à educação no patamar mais básico que é o patamar da alfabetização realizado. Isso demonstra a nossa incapacidade de cumprir com um compromisso ético para a nossa população, porque em 1998 foi determinado na Constituição de 88 que o Brasil deveria em 1998 então 10 anos após a Constituição garantir a universalização da alfabetização. Em 98 nós não cumprimos com essa tarefa. Em 2001 foi determinado no Plano Nacional de Educação passado que em 2010 nós cumpriríamos com essa tarefa e a tarefa era erradicar o analfabetismo ou, como eu prefiro dizer, universalizar a alfabetização. Mais uma vez nós não cumprimos com essa tarefa. E agora nós temos um desafio de vencer e criar 14 milhões de matrículas e o Plano Nacional de Educação vocês sabem bem porque isso também está no plano municipal ele não fala só de analfabetismo absoluto ele também fala de analfabetismo funcional então o desafio é muito mais difícil porque aí são 30 milhões de brasileiros em situação de analfabetismo funcional e a gente precisa fazer um esforço enorme para garantir que isso seja realizado e só vamos garantir que isso seja realizado universalização da alfabetização se o tema da educação de jovens e adultos voltasse a um tema nacional sempre lembrando que a maior contribuição internacional que o Brasil deu eu quero chamar atenção desse fato a diretora geral da Unesco e a presidente da Coreia do Sul nas suas falas públicas no fórum com a imprensa elas citaram um brasileiro que todos nós devemos ter orgulho do trabalho dele e que dentro do Brasil hoje ele tem sido desconsiderado e criticado que é o educador Paulo Freire que é considerado internacionalmente e é importante deixar isso claro na comunidade internacional não há quem questione a figura de Paulo Freire infelizmente no Brasil nós temos hoje articulistas da grande imprensa que nunca entraram numa sala de aula que nunca enfrentaram o tema nunca enfrentaram a tarefa que talvez seja a tarefa mais bonita que exista na sociedade que é de educar uma pessoa e o desafio enorme de educar um adulto e eu falo isso com muita emoção porque minha mãe é educadora de jovens e adultos e ninguém sabe o quanto é quanto você desabrocha uma vida quando educa um adulto e no Brasil a gente tem que conviver com a vergonha de algumas pessoas questionarem o trabalho de Paulo Freire sem nunca ter lido Paulo Freire eu acho que esse é o aspecto mais grave do que tem acontecido aqui então essa meta é uma meta dificílima de ser cumprida porque a educação de jovens e adultos em que pese todo o legado de Paulo Freire ela saiu da agenda pública brasileira e precisa voltar à agenda pública brasileira a outra questão é alcançar a igualdade de gênero e esse é um tema que é muito caro hoje no debate brasileiro que não basta incluir como eu disse não basta garantir que as mulheres tenham acesso à educação é preciso que essa educação garanta às mulheres uma condição justa de competição no mercado de trabalho ou de ingresso no mercado de trabalho se vocês preferirem esse tema e melhorar todos os aspectos da qualidade da educação que de fato é um desafio que a gente está bastante distante de cumprir bom essa agenda essa agenda da educação para todos ela integrou os objetivos do milênio vocês devem conhecer que são os objetivos de desenvolvimento do milênio das nações unidas vários de vocês nos municípios tem programas do governo federal que tratam dos objetivos de desenvolvimento do milênio e que entre dentro dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio tem dois que se referem especificamente a educação que é universalizar o acesso à educação primária e eliminar as disparidades entre os gêneros na educação vocês vão se perguntar mas por que a questão de gênero é tão forte na agenda internacional ela é forte na agenda internacional por um motivo bastante evidente bastante preocupante em alguns países as mulheres não tem direito à educação vocês conhecem o caso da Malala a Malala que é prêmio nobel da paz e foi prêmio nobel da paz junto com um grande amigo meu e um grande militante dessa dessa luta das campanhas porque a campanha nacional pelo direito à educação faz parte como eu disse para vocês de uma rede global que é a campanha global pela educação e a Undime participa desse processo onde me integra esse esforço da campanha global pela educação e nós tivemos a honra de ter um dos nossos ativistas laureado com o prêmio nobel da paz que foi o Kailash Satiartes vocês entrarem inclusive na página do youtube da campanha vocês vão ver uma entrevista com ele ele dá um depoimento mas eu quero falar da Malala porque a Malala na sua luta pelo direito à educação ela sofreu uma tentativa de assassinato no cristão e que isso representa a luta das mulheres pelo direito à educação mais básico eu por exemplo tenho sido convidado para um encontro que acontece no Catar que chama o WISE que é um encontro de inovação na educação e toda vez que eu recebo o convite do encontro eu digo que não vou porque no Catar as mulheres especialmente as mulheres imigrantes não tem direito à educação e eu não posso aceitar participar de um evento em que o país sede desse evento exclui as mulheres do processo educacional então e essa é uma posição e eu quero reforçar aqui o papel da Cleusa porque quando a gente levou esse tema para o comitê diretivo da campanha e eu levei que eu não queria participar ela foi a primeira a dar o apoio porque toda vez que a gente nega ir para um espaço esse espaço ele é um espaço que estão sendo discutidas questões estão sendo debatidos temas então a gente deixa de participar de uma agenda mas tem horas que é melhor deixar de participar de uma agenda do que ficar numa agenda em que na prática não existe coerência entre o organizador do evento e o direito à educação então não participar também é uma postura política especialmente no nível internacional e é muito difícil dialogar com o mundo árabe em relação a isso eu tenho todo o respeito à comunidade árabe eu sou totalmente defensor do direito dos árabes à autodeterminação pela comissão é comunidade internacional mas não dá para concordar com a exclusão das mulheres no processo de ensino bom essa ela relata todas as todas as fases todos os temas todos os aspectos do das metas globais mas eu peço a gente possa até para que vocês possam questionar o processo internacional de direito à educação bom nesse sentido tratando dos aspectos mais claros e mais fortes do debate internacional eu trouxe para vocês o que deve ser a tendência que só vai ser concluída na Assembleia das Nações Unidas em setembro em Nova York é bem provável que a gente esteja presente lá e aí a Undine vai estar convocada para esse momento que são as metas que devem congregar tanto das metas globais e aí a educação vai ter uma das metas dos objetivos globais e depois vai ter sete metas que são metas em profundidade então é um objetivo e sete metas então o primeiro objetivo é segurar uma educação de qualidade equitativa e inclusiva assim como a aprendizagem ao longo da vida até 2030 vamos dividir para vocês entenderem bem o que significa isso em primeiro lugar pela primeira vez na história do debate do direito à educação a gente conseguiu colocar a qualidade como sendo um tema central isso parece banal mas ao longo dos anos na comunidade internacional e também aqui no Brasil foi dissociado acesso de qualidade então se pensou que era primeiro importante garantir o acesso e depois garantir qualidade o problema é que a criança que é matriculada num sistema de ensino que tem essa compreensão ela não vai ter o seu direito à educação efetivamente cumprido não dá para ter crianças que vão para as escolas e não aprendam o objetivo central da educação tem que ser a aprendizagem dos alunos o que a gente reforça no nível internacional e a gente conversa com todos os organismos internacionais é que não existe aprendizagem sem ensino se vocês pegarem qualquer teórico da educação ele vai dizer claramente só tem duas maneiras de aprender e hoje a neurociência tem contribuído quando se faz uma boa leitura da neurociência que tem muita gente que faz uma má leitura tem contribuído de uma maneira bastante clara nesse sentido as pessoas só aprendem de duas formas através três talvez basicamente são duas mas alguns autores colocam três a primeira é através do ensino a segunda é através do estudo e a terceira que alguns autores colocam essa terceira como sendo uma nova fronteira é através da experiência então são essas três possibilidades de aprendizado e a educação formal que é aquela que os sistemas de ensino oferecem que é fundamental para o direito dos cidadãos ela só se realiza através do ensino então não dá para acontecer como acontece no Brasil alguns alguns formadores de opinião alguns educadores muitos economistas dizerem que o central é garantir a aprendizagem e se esquecer que para garantir a aprendizagem é preciso dar condições para que ela se realize então precisa ter professores bem remunerados professores com formação inicial e continuada número adequado de alunos por turma escolas bem equipadas então é preciso compreender que a agenda da aprendizagem não pode prescindir da agenda do ensino e que isso tem que vir em concordância então primeiro aspecto é que a gente colocou o tema da qualidade na agenda internacional o segundo aspecto é que a qualidade tem que ser equitativa e inclusiva e essa luta não foi banal muitos ao redor do mundo queriam tirar a palavra equitativa pela sua tradição cultural que eu acho que essa tradição cultural não pode ser maior do que a tradição dos direitos humanos inclusiva porque muitos países também tem dificuldade de lidar com o fato de que as pessoas elas têm tradições culturais tradições regionais diferentes e buscam excluir algumas populações então por exemplo na comunidade árabe os curdos sempre sofrem sanções então se devem sempre acompanhar no noticiário especialmente no mundo árabe alguma ação contra os curdos por exemplo agora é feita pelo estado islâmico e o que a gente quis mostrar é que os países precisam evoluir a comunidade internacional precisa evoluir para garantir que todos tenham acesso a educação países inclusive tem uma atração de excluir completamente as pessoas com deficiência por exemplo e aí o Brasil acaba sendo uma ponta de lança um país progressista no sentido de garantir a educação inclusiva também assim como a aprendizagem ao longo da vida para todos os anos até 2030 é para tratar a agenda central da educação de jovens e adultos não dá para pensar só em educar crianças e aí tem um trecho muito bonito do debate de Mascate porque antes de Incheon teve o acordo de Mascate que foi o acordo central para chegar na Coreia do Sul nós tivemos vários eventos e em Mascate teve um processo muito bonito que foi um senhor que trouxe uma experiência que também citou o caso brasileiro da educação popular em que ele dizia que um adulto educado é o melhor caminho um adulto que teve acesso a educação é o melhor caminho para mobilizar uma criança daquela família a ter acesso a educação para que a criança olhe de outra forma a escola olhe de outra forma a experiência educativa e toda pesquisa comprova isso bom agora eu vou mostrar as sete metas que foram mantidas em Xion e que vão ser finalizadas em setembro na reunião das Nações Unidas e depois em novembro no Congresso da Unesco educação e cuidados na primeira infância levando a preparação para a escola isso é um tema que é um tema que o Brasil colaborou muito porque nós aqui temos uma compreensão sobre a educação infantil que é muito mais avançada do que a dos outros países em que pese o fato de que as nossas matrículas em educação infantil ainda sejam muito pequenas a gente precisa ampliar essa escala agora o projeto de educação infantil do Brasil é um dos melhores que existem e vocês tem que se orgulhar disso porque os dirigentes municipais de educação ajudaram a construir esse projeto a gente tem um projeto muito bom agora a gente precisa implementar esse projeto e para isso é preciso ter recursos a meta 2 educação básica de pelo menos nove anos como vocês sabem aqui no Brasil após a emenda da Constituição 59 de 2009 foi um trabalho muito intenso feito pela Undime pela Unicef a Copenha participou desse debate a gente só acha que o resultado da emenda da Constituição desprotegeu um pouco a creche e esse é um problema mas o fato é que a gente tem um marco legal muito arrojado mas é um marco legal que aponta para 14 anos de escolaridade obrigatória é um enorme avanço no nível internacional a gente está em nove anos que seria para nós aqui pelo menos o ensino fundamental sendo que lá na Coreia do Sul o grande a grande conquista foi a gente garantir que essa educação de nove anos e que tem que se estender para 12 são nove obrigatórios e 12 de escolaridade mínima tem que ser público e gratuito teve uma ação muito forte de uma composição nipônica anglo-saxã então Japão Estados Unidos Canadá Nova Zelândia e Austrália constrangida o que me surpreendeu foi a posição do Canadá em que queria que fosse nove anos de educação obrigatória mas sem citar que ela seria pública e gratuita e para os países em desenvolvimento por exemplo eu tive em Angola debatido com o ministro da educação de Angola porque a campanha brasileira e a Undime também participou fortemente desse processo a Vivian em Cabo Verde a Cleusa teve na África do Sul com a gente Angola Moçambique a gente faz um processo de formação de lideranças da sociedade civil e de coalizões como a campanha brasileira e quando a gente foi para Angola conversando com o ministro da educação de Angola ele queria discutir conosco e que a gente apoiasse a cobrança da matrícula no ensino secundário que seria o nosso ensino médio e a gente falou que isso é inaceitável porque cobrar de quem já vive uma situação de miserabilidade que não tem nem dinheiro para pagar o básico para alimentação é ampliar e muito a desigualdade da educação então a gente tratou isso como sendo inaceitável acabou que Angola pelo menos no compromisso que formou conosco não deve cobrar a educação secundária mas esse foi o grande debate em Xeom e a gente conseguiu manter e aí com uma forte liderança do governo do Peru eu quero deixar isso bem registrado aqui o Brasil coordenava junto com o Peru o Grulac mas o país que levou esse tema à frente que enfrentou essa coalizão Nipo Anglo-Saxã foi o Peru o Brasil suporte ao trabalho do Peru mas o fato é que a gente conseguiu fazer com que a educação fosse pública e gratuita dentro do Marco de Xeom a meta 3 jovens e adultos atingindo o nível de consciência em leitura escrita e matemática essa é a principal inovação dos debates em Xeom na Coreia do Sul com um problema que eu considero um problema um problema grave eu estou estudando agora na USP a questão das avaliações externas e eu não sou daqueles que acham que as avaliações externas devem ser totalmente desconsideradas o que eu considero é que elas dão ponta de um microcosmo sobre qualidade da educação qualidade da educação vai além de leitura escrita e matemática mesmo se a gente incluísse ciências qualidade da educação passa por exemplo por valores isso não pode ser analisado dentro de um processo de proficiência educação de qualidade passa pelo respeito ao outro por exemplo isso não é mensurado num teste de proficiência então eu acho que elas têm um papel o IDEB a prova Brasil aliás é um papel que precisa ser revisto o IDEB precisa ser revisto vocês vão conviver agora nas suas redes com uma dificuldade enorme de melhorar o IDEB a maior parte das redes porque a parte o trabalho mais efetivo que vocês poderiam ter feito já foi feito quer dizer agora para melhorar cada pontinho do IDEB vocês vão sofrer demais isso não é um problema de vocês é um problema da formação do próprio índice tem preocupado o Ministério da Educação tem preocupado o presidente do INEP o Chico Soares mas que isso precisa ser um debate nacional a prova Brasil hoje por exemplo ela há um questionamento se ela deve ou não deve existir nós temos um problema gravíssimo em relação a ANA quer dizer são mecanismos que são importantes mas que precisam ser revistos e precisam essencialmente ser debatidos com as redes públicas por exemplo eu tive com vários secretários municipais aqui que me disseram que os municípios deles não participam da prova Brasil ou não tem IDEB porque tem um número muito pequeno de alunos quer dizer essa é uma questão que não pode permanecer bom conhecimentos e habilidades para a vida e o trabalho decente chama atenção do trabalho decente também foi uma briga nesse processo internacional porque não basta nós termos países que incluem os jovens no mercado de trabalho mas incluem subemprego aliás é o que acontece também aqui no Brasil não adianta ter pleno emprego se o emprego é de baixa qualidade emprego de baixa qualidade existe por um único exclusivo motivo emprego de baixa qualidade existe quando você não tem economia reconhecer esse direito à educação ele é fundamental e o direito à educação não deve ter como objetivo para qualquer país que deu certo no mundo hein gente não estou falando uma realidade hipotética não existe não existe economia desenvolvida que teve a capacidade de entender que o direito à educação não é para formar trabalhador no simples sentido de que o trabalhador tem que ocupar um lugar no mercado de trabalho o bom sistema de ensino é aquele que forma para o mundo do trabalho que dá a chance de cada cidadão escolher a sua profissão de cada cidadão ser pleno na sua atividade produtiva e aliás é isso que diz nossa constituição artigo 205 ela vai falar que a missão da educação no Brasil é formar o cidadão para o seu pleno desenvolvimento pessoal para a sua participação cidadã e para a sua preparação para o mundo do trabalho para a vida produtiva só que a gente está distante de realizar isso nas nossas redes públicas então esse é um desafio que precisa ser atingido a outra questão é a questão para o desenvolvimento sustentável educação para a cidadania global então até tem coerência com a nossa constituição o corpo docente composto por profissionais os termos são ruins para o caso brasileiro mas foi o que é possível alcançar no nível internacional profissionais treinados motivados e com o suporte necessário em outras palavras é a nossa agenda de valorização docente formação inicial adequada em nível superior formação continuada e uma uma um apoio efetivo efetivo para a realização do trabalho docente e financiamento da educação com cooperação nacional e financeira esse também foi um ponto que o Brasil colaborou muito a sociedade civil brasileira colaborou muito para existir bom eu vou dar um pulo grande aqui porque já está terminando a gente a gente conseguiu aqui no no nível internacional colocar três meios de implementação da educação para todos porque não adianta determinar metas e não dizer como elas vão ser cumpridas no PNE como que é a estrutura que a gente fez tem as metas e a forma como elas vão ser cumpridas são o que as estratégias você vê que o pessoal aqui da frente está conhecendo bastante o plano nacional de educação e o plano municipal estadual então você tem as metas e as estratégias no caso da comunidade internacional a gente conseguiu fechar três grandes formas de realização e implementação das metas a primeira a diretoria da sociedade civil e uma agência oficial do governo coreano sul-coreano e ela citou como exemplo custo da qualidade inicial inclusive a campanha nacional pelo direito à educação por esse trabalho de determinar uma estratégia de garantia de um mecanismo eficaz de construção de ambientes de aprendizagem adequados a outra questão esse ponto é importante para a gente aqui dirigentes municipais de educação é um forte processo de bolsas de estudo de países em desenvolvimento para se inscrever em ensino superior em outras atividades formativas em países desenvolvidos eu sou crítico a essa perspectiva porque a gente também defendia que entrasse um processo de cooperação sul-sul a gente tem aprendido que conversar com Angola e Moçambique não é bom só para os países africanos é bom para a gente também a gente aprende muito com os países africanos inclusive sobre a nossa realidade o Marcelo Masoli teve em Moçambique ele pode comprovar isso trabalhou lá trabalhou também no México quer dizer achar que só o Brasil porque tem um nível de desenvolvimento mais avançado do que os países africanos em termos econômicos é suficiente para que a gente dê as regras para eles é o tipo de postura que é inaceitável num processo educacional mas a gente conseguiu essa questão e a gente tem pressionado a Unesco a compreender a relevância de fazer com que gestores educacionais do Brasil circulem ao redor do mundo até para justificar algumas questões que eu vi na Coreia do Sul como por exemplo tratar a educação eu acho vou deixar isso bem claro aqui eu acho depois vocês vão entender porque que o Brasil tem muito a ensinar a Coreia do Sul por exemplo em relação a uma educação inclusiva isso dessa maneira como é compreendido pelos países envolvidos ainda é algo que eles não absorveram e o terceiro ponto aumentar a oferta de professores qualificados que é um desafio central para a qualidade da educação só para dar um exemplo para vocês na África Lusófona que é que a gente tem contato diário a maior parte dos professores de Angola Moçambique Cabo Verde Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe estão sendo formados por universidades brasileiras que mal são reconhecidas no Brasil aliás não são reconhecidas no Brasil e que oferecem curso à distância para eles então estão tendo um curso à distância em português brasileiro com terminologias brasileiras em Angola Moçambique Guiné-Bissau e nos demais países dando um certificado e esse certificado é um certificado completamente desconsiderado pelo governo brasileiro então é preciso refletir sobre a maneira como o Brasil tem tratado os demais países lusófonos bom alguns desafios que ficaram vão ser finalizados nessa timeline aqui que eu trouxe para vocês nesse calendário dos próximos eventos então o Fórum Mundial de Educação na Coreia aconteceu de 19 a 22 de maio de 2015 em 7 de julho vai ter uma cúpula sobre a educação para o desenvolvimento em Oslo na Europa Escandinávia e aí percebam que as agendas elas têm uma intencionalidade sai da Coreia do Sul que é um país que tem uma educação reconhecida vai para Escandinávia que dentro do mundo ocidental é também o melhor exemplo de educação de qualidade depois nós temos a terceira Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento de 13 a 16 de julho nós temos um convite para participar dessa atividade que vai ser na Etiópia em Adizadeba Adizadeba que é a terminologia em inglês o nome da cidade em inglês mas a gente deve ser deve ter algum grau de participação nesse evento até para apresentar a questão do custo aluno qualidade inicial e aí por último vai ter a Cúpula Especial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Presidenta Dilma Rousseff deve ser a chefe da delegação então vai ser num nível mais alto da República de 25 a 27 de setembro em Nova Iorque e a adoção nesse momento vai acontecer a adoção para o desenvolvimento sustentável só lembrando e a Rebeca da Unesco a Rebeca Otero teve presente conosco em GEOM pelo organismo internacional pela Unesco só lembrando que as metas da educação ainda vão ser mais aprofundadas em novembro para depois finalizar de vez novembro de 2015 e que no ano que vem vão se determinar os indicadores e esses indicadores vão ser distribuídos para todos os gestores municipais então além do plano nacional vocês vão também ter um mecanismo de acompanhamento da gestão também internacional então esse vai ser um ganho bastante grande sempre lembrando que o plano nacional de educação é mais avançado do que as metas internacionais bom eu queria agradecer a possibilidade de falar com vocês para abrir para perguntas antes disso quero só falar um pouquinho sobre a Coreia e também dizer que a gente está distribuindo os dois livretos do plano nacional de educação e da lei do petróleo muitos de vocês pediram para que a gente tivesse mais livretos são os livros de bolso que é fácil consultar e tudo vai ser distribuído lá no nosso stand e mais uma questão central na semana que vem a gente vai lançar o plano nacional de educação em linguagem audiodescritiva e vai lançar também o plano nacional de educação e o manual da semana de ação mundial que a gente está divulgando ali no nosso stand em braile então a gente está numa perspectiva de garantir que o plano nacional de educação seja acessível por isso o livreto de bolso vocês podem pegar quem quiser inclusive fazer o seu plano municipal de educação em livreto de bolso eu recomendo que é um bom mecanismo de trabalho para os cidadãos para os próprios diretores fica esse recado e por último falar sobre a Coreia do Sul rapidamente quem for lá na nossa página do youtube é só colocar a campanha nacional pelo direito à educação inclusive vai ver um relato de uma estudante sul-coreana a Coreia do Sul tem sido tratada ao longo dos anos como o melhor exemplo de educação de qualidade depois da guerra das Coreias quando divide o território coreano em Coreia do Norte estava dividido mas concretiza a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul a Coreia do Sul é considerada o segundo país mais desfavorecido ou como eles gostam os sul-coreanos gostam de afirmar o segundo país mais miserável do mundo então a Coreia do Sul em 1900 no final de 1950 da década de 1950 é considerado o segundo país mais miserável do mundo e ao longo dos anos ela faz um salto para o futuro de sair de um dos países mais miseráveis do mundo para hoje ser um dos países mais ricos do mundo em relação a renda per capita o que fica com cada cidadão da riqueza do país para vocês terem uma ideia o Brasil tem cerca de 11 mil dólares per capita por cidadão o último dado do último ano que foi de 2014 a Coreia do Sul está em torno de 50 mil dólares é o que cada cidadão tem de renda ao longo de um ano então é um valor bastante significativo e o exemplo sul-coreano tem sido tratado como uma grande referência na educação mundial porque a Coreia ocupa hoje os primeiros lugares no PISA que é o Exame Internacional de Educação todos vocês conhecem o PISA? então o PISA é o Exame Internacional de Educação seria a nossa prova Brasil um equivalente a prova Brasil a questão e no Fórum Mundial de Educação a Coreia do Sul teve uma mesa para apresentar o seu caso como sendo um grande exemplo de desenvolvimento do direito à educação e nessa mesa primeiro que antes de chegar no fórum tinha uma manifestação dos estudantes dizendo que o sistema sul-coreano não era um exemplo válido e colocando uma série de questões e nessa mesa uma professora falou basicamente o que eles criticam na Coreia do Sul e que conversando com pessoas da Embaixada do Brasil e de outros países conversando com especialistas em educação que estudam o caso sul-coreano e que não tem uma fala oficial isso é comprovado a Coreia do Sul até 2008 tinha 250 dias letivos o dia letivo na Coreia do Sul ele é composto de uma carga horária que inicia as 8 horas da manhã ou as 7 horas da manhã e que vai até as 3 horas da tarde então é uma educação em tempo integral 250 dias letivos significa que muitos sábados e muitos domingos são utilizados para a prática do ensino nas escolas os alunos quando chegam no ensino secundário que seria o final dos anos finais do ensino fundamental para nós e o ensino médio eles saem das suas escolas e vão para o cursinho esse cursinho ele começa cerca de 4 horas da tarde e não tem hora para terminar o que significa que vai até meia noite uma hora da manhã mais ou menos eu comprovei isso porque no fuso horário no jet lag da viagem eu não conseguia dormir meia noite eu saí na rua e tinha uma série de jovens lá em Sheon indo para o metrô para voltar para suas casas para dormir a média de sono de um estudante sul-coreano nesse final da sua escolarização básica é uma média de 4 horas que ele dorme por noite então tem sido comum nas escolas sul-coreanas as crianças dormirem dormirem nas carteiras não aguentarem a carga horária como a Coreia do Sul tem uma tradição de sacrifício foi um sacrifício que eles venceram eu quero deixar claro aqui sair de uma condição de um país miserável para um país extremamente desenvolvido em que você tem grandes empresas como Samsung LG Dai em que todos tem acesso ao celular banda larga lá toda hora você tem o seu celular está dizendo que tem uma nova rede de banda larga gratuita para você usar é um país totalmente tecnológico e que mantém uma tradição oriental muito forte é claro que é um caso respeitável mas dentro da Coreia do Sul começa a se questionar se esse sistema de ensino é válido então uma grande luta dos professores foi reduzir de 250 para 220 dias letivos e agora tem um grande processo para reduzir para 200 dias letivos os estudantes reclamam das práticas dos professores que são práticas agressivas os professores também a maior parte deles começam a questionar a prática repressiva no sistema de ensino então é comum por exemplo castigo moral ou castigo físico nas escolas ainda coisa que no Brasil já está bastante superado as crianças com baixo desempenho e que não entram não ingressam na universidade elas sofrem um enorme processo de rejeição então o número de suicídios entre os sul-coreanos jovens é o maior do mundo tanto é que é o suicídio em termos concretos analisando a população sul-coreana o sistema de ensino que hoje está em vigor na Coreia do Sul ele é apoiado pela maior parte da população por quê? porque se considera que a educação é um elemento central para o desenvolvimento individual e para a garantia de uma vida plena econômica etc agora tem um fator que é um fator muito cruel as famílias começam a criticar e que esse é um tema de debate da Coreia do Sul muito forte que é o fato de que a Coreia do Sul não tem sistema previdenciário público o que significa isso os idosos quando concluem seu processo de trabalho eles são levados a depender das suas famílias então garantir uma educação de qualidade garantir um ingresso pleno numa empresa sul-coreana especialmente na Samsung a Samsung lá por exemplo a gente entrou num estádio e a gente achou que o estádio era para a prática de um esporte era um jogo de videogame que tinha torcida tinha o time A e o time B o time A era da Samsung e o time B era da Lotte que é uma empresa de mercado lá mercado varejista e as pessoas torcem para a Samsung como se fosse como se fosse uma um time de futebol como se fosse o Corinthians que é o time mais popular do Brasil por exemplo mas o fato é que a empresa tem essa função de identidade nacional então existe apoio a esse sistema de ensino mas começa a crescer fortemente a resistência a esse modelo de ensino o grande debate a sorte na Coreia do Sul é que o governo começa a ficar sensível a esse tema que ele precisa repensar o seu sistema de ensino então além da redução dos desletivos as práticas pedagógicas hoje lá estão em debate então começa a se discutir que não dá para ter punição a polícia vai fechar os cursinhos então por exemplo eu quando acordei meia noite e fui andar na rua tinha policiais fazendo com que os estudantes entrassem no metrô para não voltarem para o cursinho para estudar não existe debate sobre o sistema previdenciário mas agora eles começam a perceber que mais importante do que ir bem no PISA e eu quero deixar isso claro porque foi fala oficial do governo sul-coreano e que é um tema que no Brasil é muito discutido as pessoas muito baixo agora o fato é que a Coreia do Sul que é o primeiro lugar do PISA ela começa a discutir o que mais importante do que bem no PISA é garantir de fato estudantes que sejam felizes estudantes que sejam felizes no seu processo de escolarização uma sociedade que não divida aqueles que entraram na universidade em relação àqueles que não entraram na universidade e o grande tema lá está sendo o ensino para os valores e para a criatividade então o que eu quero deixar como mensagem da minha experiência na Coreia do Sul e para finalizar é que não dá para achar que o exemplo de um país especialmente um país de matriz oriental que viveu todo esse processo de reconstrução nacional deve servir como um exemplo para o Brasil a ponto do Brasil querer importar completamente esse sistema de ensino não dá para importar nós não somos orientais não tivemos a história sul-coreana e além disso tudo dentro da própria Coreia do Sul há uma reflexão que mostra que aquele não é um sistema de ensino que deve ser tratado como sendo um exemplo basilar porque já também não serve mais para eles então eu queria deixar isso como um recado porque da nossa viagem e é o que a Cleusa queria conversar aqui com vocês também a maior preocupação era conhecer o sistema de ensino sul-coreano e ao conhecê-lo a gente viu que ele tem seus limites tem as suas virtudes mas que de fato ele não serve como uma planta de referência para o Brasil e muito importante frase final na Coreia do Sul chegaram à conclusão de que não dá para educar para os testes os testes servem para que a gente tenha uma referência de como funcionam os nossos sistemas de ensino em microcosmos de qualidade da educação mas não são e não devem ser considerados sinônimo de qualidade da educação não podem ser considerados assim e principalmente a gente não pode educar para as provas a gente tem que educar para aprendizagem plena e para uma aprendizagem que seja significativa para a vida bom, queria agradecer o professor Rodolfo aqui que fez a apresentação e a possibilidade de prestar contas aqui para vocês do nosso trabalho bom, eu quero agradecer muito a apresentação do Daniel Caras toda não só esse retrospecto sobre o panorama internacional as metas que temos para esses próximos 15 anos o nosso plano são 10 anos mas há uma conjuntura internacional que o Brasil como todos os países estão envolvidos e que nós precisamos fazer todo o esforço para ampliação de oferta e principalmente qualificação e uma educação que forme integralmente os nossos alunos a realidade a tradição a história de cada um dos países não pode ser repetida em outros por isso o Brasil que tem uma série de pontos altamente positivos principalmente das relações inclusivas do nosso povo devem ser preservadas entretanto nós temos que fazer um esforço ainda muito grande porque a aprendizagem precisa ser muito reforçada bem nós gostaríamos de abrir para o debate entretanto dada a excelência da apresentação e a necessidade que nós temos de ter também uma noção do panorama internacional então o tempo do Daniel foi ampliado e agora nós estamos no limite até porque muitos de nós precisam viajar logo em seguida e também está dentro do tempo da programação por isso nós não abriremos para o debate entretanto qualquer esclarecimento pode ser encaminhado ao próprio Daniel a campanha tem o seu site disponível e com isso os esclarecimentos serão feitos individualmente e não de forma coletiva mas dessa forma nós queremos agradecer a apresentação dizer que logo em seguida nós teremos então a posse oficial da nova diretoria desejando desejar amplo sucesso para todos nós porque a Undime ela está presente em cada um dos quase 5.700 municípios brasileiros por intermédio das secretarias municipais de educação e tem nas Undimes estaduais e na nacional a voz da educação municipal que contribui em grande parte para não só a educação infantil que é a totalidade mas também o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos que é um grande desafio para nós oferecermos educação para todos quando eu falei em João Tien nós não estivemos lá mas o ministro Murilo Ring que assumiu em 92 ele esteve em Beijing que houve uma conferência complementar e em 94 nós fizemos a conferência nacional de educação para todos que foi a base acredito para toda a sequência que tivemos posteriormente principalmente na questão do Fundeb e do Fundef e depois as conferências nacionais e planos nacionais bem mais participativos então eu quero agradecer ao Daniel desejar a todos aí um excelente retorno e passo então a continuidade dos trabalhos para que nós possamos ter a posse da nossa diretoria muito obrigado